No meio da movimentada capital japonesa, o bairro é pacato. Ninguém espera encontrar qualquer atrativo, ainda mais no prédio que abriga uma funerária. Mas basta a gente chegar mais perto e perceber o tamanho de um cercadinho que fica logo na entrada. Lá dentro vive Bonchan, um jabuti macho gigante. O dono é o senhor Mitani. Quando ganhou de presente da esposa, o bicho cabia na mão. Não se esperava que com 20 anos fosse estar tão grande e que de uma certa forma pudesse ajudar nos negócios. As pessoas chegam aqui chorando porque perderam parentes, amigos. Me conta o senhor Mitani. E quando olham para o Bonchan, esquecem um pouco a tristeza. Não dá muito trabalho. Difícil mesmo é a hora do passeio. É, todo dia o Bonchan desliza para fora de sua casinha e vai curtir a vida. Bom, no ritmo dele. Natural que não saia correndo, leva quase uma hora para circular por quatro quarteirões. Anda lado a lado com o senhor Mitani. Aí é que a gente percebe o tamanho do Bonchan. Ai de quem fica na frente dele. Só para para comer. Sempre paparicado pelos vizinhos que o tratam como um mascote. O Bonchan é muito conhecido aqui na região e sempre que faz esses passeios, ele recebe presentes como o dessa senhora, dona da quitanda aqui do bairro. São algumas frutas, cenouras, folhas de repolho. Foi assim que ele chegou aos 70 quilos. E esse peso é um problema quando o Bonchan resolve seguir seu próprio caminho. Aí é só no braço. Você dorme um bicho desse? Tem que ser muito forte, ó. Sorte que não tem muito trânsito. São quase 30 segundos para atravessar a estreita rua. Quem espera ver um jabutis gigante no meio de Tóquio? Tchau. 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 Obrigado.